E aí pessoal, sou o Júnior, instrutor de duplo aqui da Queda Livre e hoje a gente vai fazer um saltão com o Matheus Beleza Matheus? Tá todo equipado aí, vai se jogar de um avião mesmo? Vou jogar de um avião hoje, é hoje hein? É hoje, coisa de maluco hein velho Isso aí Vamos nessa, tá no lugar certo cara, ó, Queda Livre, céu azul, vamos que vamos né? Perfeito Bom salto Valeu nós Vamos nessa velho Vamos aí Uhul 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 Uau Vamos aí Uhul 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.